Olá pra você, tudo bem? Gente, é o seguinte, as pessoas têm, depois daquele vídeo que eu fiz sobre o ajuste da frontura, muita gente contatou com dificuldades de utilização da frontura. Assim, não são dificuldades técnicas, são dificuldades mesmo de conhecimento, porque muitas pessoas compram máquinas usadas e geralmente elas não têm manual de instruções, então as pessoas ficam muito perdidas. Mas há ainda um outro detalhe, houve uma época em que as professoras de tricô desrecomendavam o uso da frontura. Pra mim foi dito que a frontura era uma porcaria, que não servia pra nada, que só incomodava, e por aí vai. Tanto que eu tive um pouco de antipatia no início, quando eu, como eu já tinha a frontura, eu pensei, vou ter que usar, porque como é que eu vou ter um equipamento de enfeite, né? Então, eu comecei sozinha a estudar a frontura. Ela tinha manual, o que pra mim foi uma pensão, uma facilidade. Mas, enfim, retomando, muitas pessoas têm a frontura e mal e mal sabem fazer uma barra um por um, o que já é excelente, não resta dúvida, porque a barra um por um é a mais usada de todas e só ela já justifica você ter uma frontura. Melhora o seu acabamento das blusas, você pode competir com lojas em termos de qualidade e apresentação, você tem acabamentos de decote mais aprimorados, mais profissionais, mais comerciais, entende? Mas, as pessoas fazem barra um por um padrão e só. Elas não vão dali um passo adiante e muitas vezes estão perdendo a chance de uma coisa diferente, uma criatividade, etc. Ah, porque eu não faço nada, eu não sei usar os botões do carro da frontura, etc, etc, etc. Vocês imaginam já como é. Então, eu queria hoje mostrar pra você que mesmo a partir da barra um por um, você consegue fazer coisas bonitas e diferentes. Então, o meu objetivo aqui é preparar você para uma peça que nós vamos aprender depois. Então, eu queria pedir, pedir muito pra você treinar, experimentar o que eu vou fazer aqui. Beleza? Vou fazer? Não, eu vou mostrar pra você como faz. Então, assim, eu iniciei aqui uma barra um por um normal. Um da frontura, um da máquina, um da frontura, um da máquina, tudo normalzinho. A minha frontura tá bem regulada, então, os pontos estão equilibrados, tá tudo beleza. Eu quero fazer aqui uma coisa bem bonita e diferente. Eu vou mostrar pra você. Lembra da cor da moda? Olhe isto daqui. Isso daqui, essa barra, ela foi feita com frontura. E é o que vou mostrar primeiro pra você. E você pode fazer isso daqui, essa barra valoriza a roupa. Então, eu quero ensinar ela pra você. Por mais que você só saiba a barra um por um. Então, vamos lá. A partir da barra um por um, eu posso fazer qualquer barra. Dois por dois, três por três, quatro por dois, a que você quiser. Você pode começar como se fosse uma barra um por um. Existem barras que você pode iniciar de uma forma especial pra elas. É o caso da barra dois por dois. Mas nós não vamos falar disso. Nós vamos falar exclusivamente de utilizar a técnica da barra um por um, que é o que a maioria das pessoas sabe. Então, a partir dessa barra um por um, se você quiser, eu posso até tecer um pedacinho pra você ver que realmente é uma barra um por um, né? Aqui. Tecendo. Barra um por um, pra lá, um pra cá, um pra lá, pra cá. Mas, a partir dela, nós vamos fazer uma barra três por três. Bom, eu transportei um ponto da frontura para a máquina, já tenho três pontos juntos. Portanto, as próximas serão três na frontura. Então, eu pego um da máquina, transporto no meio de duas da frontura, e já tenho três. Aqui, eu subo uma, aqui eu desço uma. Pra ir ficando três na máquina, três na frontura. Três na máquina, três na frontura. Então, aqui, ficam três na máquina, aqui, três na frontura. Três na máquina, três na frontura. Beleza? Até aqui, tranquilo. Aí, nós vamos, você vai ter que ter essa paciência pra gente chegar aqui no final. Não deixar cair ponto, porque a gente não quer perder o nosso trabalho, certo? Então, se você for uma expert, que você sabe, começar uma barra três por três, quatro por quatro, beleza, beleza. Sinta-se à vontade. Eu não me preocupo com quem sabe, eu me preocupo com quem não sabe, certo? Então, vamos lá. Pronto. Transportamos. Agora, nós temos que pensar na regulagem. Ah, Iva, eu quando uso a frontura, eu uso sempre no dois. Esses dias, me disse uma pessoa por e-mail. Gente, a gente precisa pensar. Quando você tece com a máquina, sem usar a frontura, ponto meia, normal, só com a máquina, que regulagem você usa? Certamente nunca abaixo de cinco, né? Exceto em bainhas e tal, mas pra roupa. Então, você faz essa regulagem, porque você sabe que cada agulha precisa pegar a quantidade certa de fio. Aqui, quando nós fazemos a barra um por um normal, existe toda essa largura aqui da máquina, que é fio, porque vai de uma agulha da máquina para uma da frontura. Então, esse fio, ele se divide depois que a roupa desce, depois que a malha desce. Então, fica um ponto bonito, perfeito e tal. Quando eu teço mais que um ponto junto do outro, ou seja, mais que uma agulha junta, eu já começo a ter aqui um comportamento como se fosse ponto meia, e não ponto canelado. Então, eu tenho que pensar que essas agulhas, essas três agulhas daqui, essas três daqui, as três da frontura, elas vão trabalhar iludidas de que é ponto liso, e não é, é canelado. Mas elas vão querer fio, e a frontura, e a regulagem, quando está ajustada para a malha um por um, ela reduz muito o fio. Então, o que vai dar aqui se eu usar a mesma regulagem da barra um por um? Vai dar uma cacaca total, não vai trabalhar legal. Então, tenha em mente o seguinte, quanto mais agulhas juntas, seja na máquina, seja na frontura, ou nas duas, maior tem que ser a regulagem dos carrinhos. A partir de quatro agulhas na máquina, você já tem praticamente uma regulagem de ponto meia. Se você faz mais, você tem que fazer realmente a regulagem de ponto meia. Vamos dizer, cinco por cinco, você já não pode mais fazer no dois ou no três. Não vai funcionar, não vai tecer, vai cair ponto, vai dar maior cacaca. Entendeu? Então, quanto mais agulhas juntas, maior tem que ser a regulagem. Então, eu vou agora abrir a minha regulagem. Vamos ver se ela vai ser suficiente. Eu vou botar aqui três mais um pontinho. E vou tecer. Eu tô vendo que alguns pontos estão meio pequenos, mas teceu. Vamos ver. Teceu, beleza. Tá com um peso só aqui no meio, porque é uma coisa muito estreita, tô usando 64 pontos, eu acho. Então, ela tá tecendo. Ainda assim, eu recomendo puxar as agulhas de borda para frente, para que ela teça sempre. Então, aqui, nós, em tese, podemos tecer 30, 40, 50 carreiras, quantas você precisar. Barra, três por três. Três máquina, três frontura. Três máquina, três frontura. Então, vai ficar uma malha, já é bonita, a três por três já é bonita por si só. Mas, mas, né, sempre tem aquele mas especial. Eu quero que você faça uma barra trabalhada. Trabalhada de uma forma muito simples. Gente, isso daqui é três por três e é uma barra simples, mas ela é linda. Eu vou abrir ela, ó. Ela é linda, essa barra. Você pode usar em todo tipo de roupa de verão. Você pode usar até em roupa de inverno, como você quiser, tá? Então, eu vou mostrar para você o segredo. nós vamos fazer aqui tipo de um rendado que são aqueles furinhos que você viu. Como que eu faço isso? Assim, ó. Você lembra que eu te contei que a gente não pode fazer furinhos sempre para o mesmo lado porque a malha fica torta, né? Eu já ensinei isso num vídeo aqui do canal. Então, eu tenho que pensar nisso. Aqui eu fiz furinhos a cada cinco carreiras. Uma vez para a direita, uma vez para a esquerda, uma vez para a direita, uma vez para a esquerda. E isso causa esse movimento ondulado aqui. Se você olhar bem, cada tira com furinho, ela tem uma ondulação assim. Você tá vendo? E essa ondulação faz parte do enfeite. Faz parte da beleza dessa barra. Então, nós temos que fazer isso. Uma vez para a esquerda, o transporte de pontos, outra vez para a direita. E como que eu faço para não me perder? Porque essa barra tá aqui, tá debaixo aqui, entre a máquina e a frontura e eu não vejo. Então, eu posso esquecer como eu fiz da última vez. Mas eu não vejo mais. Então, o que que eu faço? Vamos... Eu já não sei, eu não estava contando carreiras aqui, mas nós vamos fingir, fingir, que eu vou estar aqui no 000. Não, como eu já teci, vamos dizer que eu estou no 5. Certo? 5 é um número ímpar. Então, nós temos uma necessidade cerebral de padronizar determinados procedimentos para que a gente não erre. E um desses procedimentos importantes é ter por padrão o direito da máquina e o esquerdo, ou seja, aqui eu conto um número par e aqui eu conto um número ímpar. Então, aliás, eu vou botar a máquina na esquerda para pôr no 5. Então, 5 é esquerda. Eu vou transportar os pontos para a esquerda. Então, desse jeito, eu não erro, porque o contador aqui está me mostrando 5. Então, eu vou transportar na máquina para a esquerda o ponto central de cada um desses três da máquina só. na frontura eu não vou mexer porque, como você pode ver aqui, a parte tecida pela frontura não tem alteração. Ela está lisa e ela valoriza a parte feita pela máquina. Certo? Você viu. Eu, às vezes, acho que eu estou muito alto aqui. Então, vamos lá. Eu vou transporte com transportador de um ponto. Pode puxar para frente como eu estou fazendo aqui, ó. Porque não tenho agulhas suspensas nesse trabalho. Tá. Fiz buraquinho. O que que ia acontecer agora se eu estivesse tecendo ponto meia? Eu tenho que voltar as agulhas vazias que eu esvaziei agora para a posição de trabalho. Elas estão lá atrás. Então, eu tenho que puxar, ó. Fica três, fica três. Então, eu vou puxando elas para a posição de trabalho. Eu não posso esquecer disso. Isso feito, eu vou tecer. Observe que pegaram os fios normalmente, as agulhas. Agora, eu vou tecer até... Ó, eu vou ajudar aqui nas laterais para evitar problemas. A carreira dez. Então, eu vou fazer os furinhos na cinco, na dez, na quinze, na vinte. Entendeu? Já estou na nove. Dez. O que que é dez? Número par. Direita. Então, eu vou transportar os meus pontinhos para a direita. Tá? Veja que coisa mais simples. Ai, Iva, mas é demoradinho, né? Não é não, meu amor. Não é não. O custo-benefício vale super a pena. Super a pena. Tá? Porque você tem uma coisa bonita. Ó, volta as agulhas para o trabalho. Sempre no meio daquelas três vai ter uma, ó. E terço. Onze. Doze. Treze. Quatorze. quinze. Hora de transportar ímpar para a esquerda. Então, agora, tá vendo? Então, gente, é muito, muito fácil. Não tem segredo. Só tem que ter paciência, cuidado na hora de transportar para não cair ponto, tá? E observar o número das carreiras. Beleza? Vou fazer aqui mais um pedacinho para a gente tirar da máquina e você ver como que fica realmente bonito. Então, vamos lá. um. Três, já. Quatro. Cinco. Número par transporta para a direita. eu ainda tenho uma outra coisa para mostrar para você que vai poder acontecer na sua máquina e que você precisa tomar uma providência por conta disso. Então, vamos aqui puxar as agulhas e tecer. Observe sempre se todas as agulhas teceram. O que que acontece? O fio seridó é 50% algodão. Existem outros fios que também têm algodão dentro de outras marcas e tal. Então, o algodão ele é uma coisa seca, ele é uma coisa que não tem uma elasticidade como tem o fio de inverno. Então, é possível sim que se torne difícil tecer, às vezes a agulha não consegue terminar o ponto, é possível. Você faz um teste para saber em que regulagem você consegue um bom resultado, porque se abrir demais, não é legal, e se fechar demais também não é. Então, por volta entre o três e o quatro, geralmente é uma regulagem boa para fazer a três por três, tá? Os dois carrinhos regulados igual, não precisa fazer um mais apertado do que o outro, isso é conversa fiada, eu já falei isso aqui, então, eu estou querendo que dê o problema, para poder mostrar para você, e ele está tão querido, ó, aqui não teceu, tá vendo? Eu não puxei, olha como engana, quer ver? O fio está solto aqui, ó, esse e esse aqui, ó, o fio está solto aqui, ó, ele não terminou de tecer o ponto, então, eu faço o ponto manualmente aqui, nesse caso, quando você tem muito problema desse tipo, o que a gente faz? É muito simples, a gente puxa para frente os pontos, aqui na frontura, você pode levantar também, desde que as chamadas automáticas estejam ligadas, ele sempre vai tecer beleza, tá? Então, se preciso, a gente faz isso, tem até uma técnica, mas aqui é muito pouco para eu te mostrar, como é muita coisa, muito largo, eu faço isso de uma maneira mais rápida, para não, ó, número oito, opa, quase que eu errei, ó, número ímpar é para a esquerda, então, esse é um detalhe importante, porque senão, a tua barra não vai ficar fazendo aquela ondinha para lá e para cá, entendeu? Então, esse é um detalhe. Eu juro para você que a última vez que eu estou transportando aqui, nós já vamos tirar da máquina, eu só queria mostrar para você como a gente pode agilizar quando é um trabalho mais largo, como no corpo de uma blusa, né, por exemplo, o barra o barra quase que eu deve ter batido uma lingueta aí. Muitas vezes, eu faço o seguinte, quer ver uma coisa? Pronto, olha aqui, eu levanto um lado e vou fazendo isso, o carrinho faz isso, então, eu faço manualmente, ó, eu pego um lado, eu puxo para cá e essa outra ponta ali, ó, eu mantenho bem firme, ó, levanto, opa, às vezes bate na agulha ali, porque quando você faz assim, você pode puxar uma agulha de trás, às vezes, entende? Pode fazer sem problema nenhum, mas em trabalhos largos, 160 pontos, 150 pontos, fica mais rápido. Essa ponta de baixo aqui, ó, ela não pode bater nessas agulhas de baixo, ela tem que entrar, andar aqui no meio, então, eu faço isso, ó. Isso requer um pouquinho de treino, tá? mais é possível. Então, vamos tirar da máquina? Vamos tirar da máquina para você ver. Opa, aqui, não quer sair. Vamos lá. Aqui está, ó, esse é o lado feito pela frontura, ó, teceu normal, e vamos mudar de lado aqui, e esse é o lado feito pela máquina, tá vendo? Agora, você já pode fazer, ó, uma vez para cá, uma vez para lá, uma vez para cá, uma vez para lá. Então, ele fica com essas ondinhas aqui, ó, ele inclina, deixa eu mostrar, um pouco para cá, um pouco para lá, um pouco, entendeu? E isso é uma forma também de enfeite. Fica até mais bonito do que se ficasse retinho, entendeu? Então, agora, quero ver você treinar, me conte depois se deu certinho, se você conseguiu, se ficou bonitinho, beleza? no próximo vídeo, nós vamos usar essa barra para fazer uma roupa bem graciosa. Aqui, eu tirei do pente, veja que a elasticidade permanece, ó, barra 3x3, você está vendo, ó, ela encolhe, tá? Percebeu? aqui se vê, aqui se vê, deixa eu me mostrar, o onduladinho, ó, o onduladinho dela, ó, uma vez para cá, uma vez para lá, uma vez para cá, uma vez para lá, tá vendo? Então, essa é a graça desse tipo de barra que você já pode fazer. Mas, nós vamos fazer mais um tipo, caso você queira variar, criar alguma coisa especial, uma barra bem bonitinha também. Vamos lá? Pois é, meninas, a gente pode filosofar, pensar. Esta barra é uma gracinha, certo? 3x3, trabalhamos apenas furinhos na parte da máquina. Mas, e sempre tem o mas, a gente pode também fazer isto daqui. É uma barra aonde nós temos furinhos tanto nas agulhas da máquina quanto nas da frontura. Também a cada cinco carreiras. Então, aqui primeiro eu fiz na máquina cinco, depois nas outras cinco eu fiz na frontura, depois na máquina, depois na frontura. o detalhe é o seguinte, tem que cuidar com o transporte dos pontos, tá? Tem que cuidar com o transporte dos pontos. Os da máquina eu fiz sempre para o mesmo lado e os da frontura também. Quer dizer, quando esse era para a direita, esse era para a esquerda, esse para a direita, esse para a esquerda. Entendeu? Experimente, tente, faça um tricô diferente. Mais uma barrinha diferentinha, bonitinha, para você curtir. Aqui eu fiz novamente o início de barra um por um, beleza? E nós vamos fazer aqui uma distribuição agora de agulhas que não vai ser três por três. Vai ser quatro por três. Então, vamos levantar aqui. Já tenho três agulhas, quatro. Na verdade, cinco. Então, uma vai para baixo, tá? Outra também para eu ter três aqui embaixo na frontura. Agora, eu monto quatro na máquina. Ó, já tenho quatro aqui. A próxima é três na frontura. Tá? Agora, quatro na máquina. Seguidinhas. Tem cinco, então, uma, para a frontura. Outra para a frontura, para ter três. Agora, quatro na máquina. Tá vendo? Então, vamos fazer isso até esse finalzinho aqui. Para termos uma barra quatro por três. quatro por três. Vai ficar bem legalzinha também. Quer ver? Quase acabando. aqui, três na frontura. as últimas três. E na máquina vão ficar duas. Mas, é, apenas um demonstrativo. Agora, vamos pensar na regulagem. Gente, são quatro agulhas em seguida, já é mais do que na barra três por três. Então, nós vamos abrir essa regulagem para pelo menos o quarto. Tá? E vamos, agora, no início aqui, ajudar a máquina e a frontura. Coitadinhas, elas são máquinas, não são burro de carga, né? Então, vamos lá. Descemos. Desceu legal. Vamos ajudar novamente. Vamos ver se já tece. Descendo. Quatro. Cinco. carreira cinco. Seis. Seis carreiras. Agora, que a porta torce o rabo, como a gente diz, você deve ter transportadores dois por dois, certo? Dois por três, desculpe, esses geralmente vêm com a máquina. Eu aqui tenho dois, precisa de dois para fazer o que nós vamos fazer. E nós vamos trabalhar também só nas agulhas da máquina. Então, vejamos. Tiro dois pontos, boto no transportador, outros dois, e vou trançá-los. Trançá-los. Transportei dois, os dois da direita para as duas agulhas da esquerda. Ó, essas duas agulhas aqui estão vazias, e agora, essas duas aqui também. Então, eu transporto as duas da direita para as duas agulhas da esquerda. Eu estou fazendo aqui uma trancinha. Uma trancinha. Às vezes, é difícil, ó, são quatro agulhas. As três que estão na frontura, eu nem toco nelas nesse momento. Então, eu boto naquelas duas agulhas, e agora, nessas de cá. Depois, eu puxo todas para ajudar a máquina, mas, por enquanto, vamos só trançar. Você vai ver que coisa bonita que vai ficar isso daqui. Iva, dá trabalho? Claro que dá trabalho. se você me ensinar uma coisa boa e bonita que não dê nenhum trabalho, eu vou amar aprender, tá? Serei a sua aluna mais atenta. Opa, opa, opa. Ah, Iva, pode levantar? Quer ver? Eu vou mostrar para você uma coisa. Pode levantar assim para facilitar? Claro que pode. pode sim, não tem problema nenhum. Só também não precisa, aqui, essas últimas duas não vão trançar porque não tem, beleza? Opa, vamos ajudar a frontura também. E terceiro, aí você olha aqui como está, nossa, que coisa louca, parece que tem um defeito, um fio, tá tudo certo, tá? Ajudando nós vamos, duas carreiras, vamos tecer mais quatro. Olha aqui, ó, vou mostrar para você, eu não puxei as agulhas para frente. Olha aqui, não trabalhou o primeiro ponto, mal e porcamente o segundo e o terceiro não trabalhou, o quarto trabalhou. Então, eu vou ajudar a máquina aqui, vou botar o fio, fazer os três pontos, bonitinho e esta é a razão pela qual a gente tem que puxar as agulhas para frente, tá? Quatro, puxando e puxando, cinco, puxando e puxando, seis. Novamente, vamos fazer o trançado. Opa, não é com mais de um ponto não, é com A de dois. Dois aqui, e dois aqui. Eu estou percebendo que lá embaixo, quando eu transei, um fiozinho engatou os ganchos de topo. Então, eu soltei ele agora. Isso pode acontecer e eu vou te mostrar por quê. Quer ver? Na hora que você faz isso aqui, se engatar ali, ele vai, ele vai, ele pode engatar num ganchinho de topo desse, tá? E fica preso, e à medida que você for tecendo, ele vai acumulando, dá defeito, então, tem que estar sempre atento. Opa, os dois, tem que puxar os dois, um pra cá, os outros dois pra cá. Sempre para o mesmo lado, isso aqui nós estamos fazendo uma trança, então, tem que ser sempre o mesmo movimento, ó, eu boto o da direita pra esquerda, e agora o que tava na esquerda, nas duas agulhas da direita. Não pode alterar como você quer, dá defeito daí na trança, tem que ser sempre do mesmo jeito, tá? Iva, que trabalho que dá, Iva, isso não é trabalho, gente, isso é delícia, isso é delícia de fazer, né, tô falando. O detalhe é o seguinte, quando eu tranço aqui, eu estou, tem que ter lingueta aberta, menina, eu estou, na verdade, esticando o fio, né, e esse fio, ele é, ele cede das agulhas da frontura, então, nós temos que tomar cuidado e ajudar a máquina depois de trançar, e a frontura também, ó, até custa subir de tão apertado que tá o fio nas agulhas da frontura. Então, vamos lá, teceu lindamente, né, vamos ajudar aqui, aqui, dois, três, quatro, ó, aqui, tem um ponto que não quis tecer certo, e pegar a ferramenta ideal, esta. teceu só um fiozinho, então, não pode, tem que tecer os três. Cinco, seis. Vamos novamente trançar, eu logo vou tirar da máquina pra você ver como fica, fica uma lindeza, e também começamos como barra um por um, lembra disso? Então, você que está aí com a sua frontura, ai, mas eu não uso a frontura, vai usar sim, meu amor. Esse tipo de barra você pode fazer em roupas de inverno, sim, você pode fazer em roupas de verão, e são detalhes que valorizam a roupa. Então, não esqueça disso, tá? Eu estou fazendo aqui o trançado a cada seis carreiras, mas, se você quiser, pode sim fazer a cada oito, por exemplo. Eu não recomendo mais do que isso, porque fica meio espigado e eu não acho bonito, tá? Mas, eu tenho aqui uma amostra que eu vou poder te mostrar qual é a diferença entre fazer a cada seis e a cada oito. Então, aqui, ajudando as agulhas da máquina e aqui também as da frontura, tá? Então, vamos tirar logo da máquina para ver como ficou. só vou tecer um pouquinho para não desmanchar a última trançada, né? Para você vamos tirar da máquina tirando o fio dos carrinhos e passar para ver como é que ficou isso. Eu não quero que desmanche muito. Aqui, pelo avesso, a frontura teceu normal, tá? Então, vamos torcer aqui agora para ver pelo direito. Olha o trançadinho que ficou. Você tá vendo? agora eu vou tirar daqui para a gente ver como ficou fora da máquina do... Aqui tá esticado, tá aberto, né? Ô, 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 ô vem pra cá, fiozinho. Olha aqui. Olha que graciosidade que fica. Você tá vendo? Olha Que tal? Topa? Experimente. Eu penso o seguinte, mesmo que você tenha que a cada carreira ajudar as agulhas, que isso dependendo do fio pode ser necessário, evita que você tenha ponto que não trabalhou, evita que caia ponto, evita um monte de problema. Então, pode ser interessante porque a barra é uma barra trabalhada, certo? Não é uma coisa lisa que você pode fazer pra lá e pra cá e beleza. Então, pensa nisso. Eu acho que o custo-benefício, a vantagem, a belezinha que fica, uma barra feita assim, você pode tecer a blusa lisa que vai estar enfeitada, compreendeu? Então, esta é a minha dica de hoje pra você. Treine, experimente, veja como fica melhor. Aqui eu fiz a cada seis carreiras, correto? Aqui eu vou mostrar pra você que eu fiz uma experiência, ó, essa é uma barra, até aqui eu fiz a cada seis. Aqui eu fiz a cada oito, ó, ela fica maior, você tá vendo? Ela fica mais alta. Eu fiz pra ver a diferença. E eu acho que pode ser interessante, você tem que ver como você gosta mais. A cada oito rende mais. Não fica tão juntinho, mas rende mais. Entendeu? Então, por hoje, pra essa semana, você já tem uma atividade que é treinar, experimentar, ver como é a regulagem ideal pra isso. Então, eu gostaria que você experimentasse. E no nosso próximo vídeo, você vai usar uma dessas duas barras. Vai ficar a seu gosto e critério. Combinado? Um forte abraço e até lá.